O SimComércio Osasco está se atualizando para melhor atender suas empresas. Agora você pode contar com atendimento personalizado, departamento jurídico, escritório regional da junta comercial e parcerias com certificado digital, consultório odontológico, faculdades, gráficas, hotéis. E em breve você poderá contar com clínica médica e diversos outros serviços. Estamos crescendo para você. Esperamos sua visita. Estamos chegando ao programa Fala a Verdade ao vivo para 11 cidades. Eu estou meio aqui perdido porque ontem mudou o nome de uma TV aqui, mas eu vou falar para vocês. Estamos chegando ao programa Fala a Verdade ao vivo para 11 cidades através da NET, da Ex-Cabonet, que eu já vou falar o nome que substituiu, da Vivo Fibre e também, claro, pelo Facebook. Vou falar o nome para vocês aqui, que ontem estive lá na... É Megabit. Agora a Cabonet chama Megabit... É... Megabit Telecom. Megabit Telecom. Daqui para frente agora é Megabit Telecom. Então nós estamos indo para 11 cidades através da NET, da Megabit Telecom e também Vivo Fibre e pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook e hoje nós vamos entrevistar a diretoria aqui, a presidente do Amaltino... Associação de Moradores... Salpi, Bidonhã, Armênia, né? Armênia. Obrigada, Nilson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Estou muito contente de estar aqui, prestigiando o seu programa, prestigiando você e agradeço muito o carinho de sempre e o convite. Claro, nós vamos discutir sobre o presidente Taltino hoje e aqui do meu lado está o diretor da Amaltino aqui, o Tito. Sim, Nilson, nós agradecemos essa... Bem, Tito, seja bem-vindo. Meu colega de câmara das sextas-feiras. Exato, terças e quintas, né? Terças e quintas, é. Do tempo que estávamos acompanhando a cata municipal, né? É. E agora estamos agradecendo esse espaço que você abriu para a gente apresentar um pouquinho da situação de presidente Taltino, que é o bairro mais antigo aqui de Osasco, né? E que nós gostaríamos de apresentar alguns pontos que você já vinha comentando com a gente. Salpi, vamos lá. Iniciou quando essa associação? A associação teve início mais ou menos em 2013, né? Antes de ela ser efetivamente constituída, né? Era um grupo de moradores bastante ativos no bairro, preocupados com as demandas. E eles, inclusive, iam muito procurar as autoridades para poder defender ali os nossos problemas, os nossos direitos, reivindicar melhorias para o bairro. Mas o que mais ensejou a formação da associação foi o surto que o bairro de presidente Taltino teve de dengue. Então, se viu a necessidade de se organizar e se instituir mesmo a associação Taltino. Sob orientação de algumas pessoas aí queridas, nossos padrinhos aí, Ana Paula Rossi, que eu quero mandar um beijo, o Rogério Lins, nosso prefeito atual, e o doutor André Sacco, vereador na época, que nos incentivaram muito e nos orientaram nesse começo aí, nossos passos de como faríamos essa constituição da associação. Quer dizer, de lá para cá, o que chamou muita atenção da associação, que todos ficaram conhecendo a associação, foi justamente essa situação da dengue que teve lá por causa do terreno, o problema do terreno da ervia ali, não é isso? É, na verdade, sim. A gente não sabe efetivamente o que é. Porque o Rio de Getê está ali do lado também, né? É, sempre esteve, né? Sempre esteve, o Pinheiros e o Pinheiros. É, esse surto aí de dengue que estava vindo do interior na ocasião, coincidiu com a obra aí do Paço Municipal, que eles tiveram que desalojar aqueles vasos sanitários, aquelas louças que estavam lá, era um cemitério, né, do Ervi, né, da indústria Ervi, de louças sanitárias. E aí, quando eles começaram a mexer, eu acredito, isso é a minha opinião, não sei, não posso efetivamente afirmar que foi isso. Mas houve o surto, né, de insetos no bairro. Tinha também aquele prédio, aquele prédio do conjunto Grécia, né, que ainda não tinha sido demolido. Nova Grécia. Nova Grécia. Nova Grécia. Um deles não foi demolido e também estava abandonado. Muita gente atribuía aquele conjunto ali, né, próximo ao Ervi, ao surto da dengue, né. Mas foi nessa época que o bairro se uniu em torno desse objetivo de trazer melhorias, né. E nós fomos orientados. Na época, o próprio Rogério Lins esteve lá como vereador, né, e nos orientou. Ele falou, olha, para que o bairro tenha uma representatividade mais formal, né, perante as autoridades, seria bom ter uma associação, né. E ele esteve lá e até ele brincou, falou que a prefeitura é como uma mãe, né, tem vários filhos. E aquele filho que mais pede, às vezes, é o que mais ganha. Fazendo uma comparação com os bairros, as comunidades, enfim, ele até citou que tem bairros periféricos que, devido à organização institucional, conseguiam mais melhorias que bairros centrais. Então, essa foi a colocação que ele fez na época. Então, a partir daí, a associação foi constituída. A Salpi foi eleita a presidente, né. Que ano foi? 2014. Fui reeleita agora. Fui reeleita? Fui reeleita. Ninguém quer a bomba. Foi aprovada, foi aprovada. Ninguém quer a bomba. Foi aprovada. Não teve denúncia de corrupção, não teve denúncia de nada. Não, graças a Deus. Até porque não tinha dinheiro, né. Até porque a gente nem movimenta dinheiro. Tá certo. Agora, os problemas de presidente Altino são imensos lá, né. Vocês têm um grande problema lá também, que é a segurança do bairro ali, né. É. É do lado das duas marginais ali. E é muito fácil para o bandido, né, o miliante, chegar e levar um carro, já pega a margina. Na alta fora. Quer dizer, uma facilidade de se furtar ou roubar o carro ali, ou para roubar a residência. Porque a rota de fuga é muito prática, muito prática, muito fácil. Até a polícia chegar e já for embora. Geograficamente, o bairro facilita mesmo as fugas. Porém, não está tão fácil assim não, viu. Não vai dando uma notícia dessa que amanhã o pessoal... Espero que tenha melhorado. Melhorou muito. Que maravilha. A Maltino, ela... Maravilha. Então, o índice de criminalidade caiu lá, já. Não caiu. Não caiu. Eu estou falando isso porque a gente está falando aí numa televisão e não pode anunciar aí... Não, mas eu estou falando... Que o bairro está a fase. A polícia também, a polícia civil, a polícia militar, a guarda municipal que está nos assistindo, inclusive o prefeito Rogerinho que está nos assistindo, que tem certeza que ele sempre nos assiste aqui, para tomar providência lá quanto à segurança. Porque, realmente, o que se pode fazer ali para evitar que haja fuga rápida de presente ao tiro? Temos que encontrar soluções para isso. Na verdade, logo em seguida que acabou o surto da dengue, nós tentamos... Começou o surto de furtos e roubos, né. Logo em seguida, inclusive, eu fui roubada na frente do meu escritório e a esposa do Tito também foi na rua da casa dele. Então, nós vimos uma necessidade maior de intervenção junto às autoridades ligadas à segurança, à guarda civil, à polícia civil e à polícia militar. Nós fizemos muitas reuniões com as autoridades ligadas à segurança pública e estamos aí com um projeto de vizinhança solidária em andamento, câmeras de monitoramento em andamento. Então, estamos bastante ligados nessa questão de segurança. Inclusive, as batidas policiais, a gente monitora, a gente avisa, tem WhatsApp sobre segurança organizado. Já está organizado para os moradores. Já, bastante adiantado. Qualquer suspeita já passa o recado. Bastante adiantado. Inclusive, eu e outros diretores da associação, como o Ronaldo, a Flávia, que atualmente é vice-presidente. Então, nós já chegamos a seguir pessoas enquanto os policiais não chegavam porque estavam em atitudes suspeitas. Então, estamos de olho e estamos também sempre publicando artigos no sentido de fazer a população voltar a tomar conta da vida do vizinho. Quando a gente toma conta da vida do vizinho, a gente sabe o horário que a pessoa chega, o horário que a pessoa sai, se tem alguma movimentação estranha na casa da pessoa. Então, a gente está sempre um cuidando do outro e tentando conscientizar as pessoas, os munícipes e os moradores do bairro, para que também façam, pratiquem a atitude de cuidar um do outro. É isso aí. Tem duas reivindicações, Nilson, que o bairro vem fazendo já desde a gestão passada. Uma delas é a reabertura do posto da guarda metropolitana, guarda civil, que existe ali na fronteira do bairro com o centro. E esse posto está fechado, foi reformado, mas foi fechado. Então, isso ajudaria porque... Por quê? Mas quais foram os motivos? Não se sabe... Então, eles não têm efetivo suficiente para deixar o efetivo parado num posto. Eles preferem que o efetivo fique circulando. Ali é uma casa que foi construída pelos próprios moradores e doado à prefeitura. Mas eles ficam circulando, né, Altino? Sim, ficam. Mas não é este o problema. O problema é muito mais sério, muito mais complexo do que simplesmente a fiscalização. Tem que ter uma reestruturação total, porque o problema não é só do bairro de Presidente Altino. O problema é estadual, se não for nacional, né? Sim, sim. Nós temos um código de processo penal já desatualizado. Nós temos aí um sistema prisional muito ultrapassado. E também nós temos o problema aí da audiência de custódia, né? Que a polícia, a duras penas, consegue prender e logo em seguida o judiciário solta porque não tem... Parabéns, Câmara dos Deputados. E parabéns ao deputado que teve a infeliz ideia de criar essa audiência de custódia. A audiência de custódia já é antiga. Ela veio do Pacto de São José. Ela, desde que se fosse... Mas você era obrigado, né? Porque nós somos signatários do Pacto de São José. Então é uma coisa bem complexa e mexer nesse assunto é complexo. O que precisava era regulamentar e fazer a audiência de custódia funcionar para o que deve funcionar. E não para poder... Esvaziar, né? Esvaziar o sistema prisional. Exatamente. Entendeu? Porque ele está sendo usado de forma errada. É, exatamente. Esvaziar. A meta é esvaziar. Tanto que você vê, aí que nem teve os dias das mães agora. Teve uma moça aí... A saidinha, né? Que matou os pais, mas ela sai no dia dos pais, sai no dia das mães e a justiça não está nem aí. Quer dizer, ela assassina, ela mata a mãe... Não tem pai e mãe para visitar. E tem a saidinha para visitar a mãe. A maioria dos presos não tem mãe, não tem pai, não tem nem família. Mas eles saem para visitar, que às vezes não fazem levantamento. E teve um delegado... E quem sofre é nós, a população. É verdade. Eles querem esvaziar as cadeias. Vamos esvaziar. O delegado da Polícia Federal, que foi assassinado no Morumbi, né? É. Por um indivíduo que tinha saído na saidinha. Ele foi assassinado na própria casa por um indivíduo que foi liberado na saidinha. E que tem um histórico de violência, né? Então, existem essas questões macro, né? Que os nossos legisladores deveriam estar mais atentos, né? E ali em Altino também existem... Há quantos anos a gente vem pedindo para eles ficarem mais atentos? Ah, muito tempo, né? Aliás, pouco tempo eles permanecem em Brasília também. Esse ano é eleitoral, vão ficar menos tempo ainda, né? Estão preocupados com o povo na... A semana começa na terça e termina na quinta. Aliás, hoje tem uma prisão do Zé Dirceu, às 17 horas, né? Ah, já está agendado. Tem que se apresentar hoje às 17 horas para... Ele está condenado há 30 anos. E foi solidário com os parceiros, com os companheiros. Não quis fazer delação premiada, não. A delação premiada agora vem do Palocci, aí, ó. E aí vai ferver muito. Mas vamos falar do presidente Altino. Quer dizer que nesse sistema de segurança tem um grupo, né? Tem vários grupos. É, na verdade, nós estamos começando... Se tiver uma pessoa estranha ou tiver alguma coisa estranha, o grupo já entra em alerta, já avisa a polícia, a polícia chega mais rápido. É, na verdade, no próprio grupo que nós temos, nós temos integrantes da Polícia Militar Civil e da GCM. Então, a gente avisa no grupo e vai seguindo, às vezes. E se a gente tiver disponibilidade e estiver no bairro, a gente pega o nosso próprio carro e vai até o local para tentar afugentar, alguma coisa assim. E estamos aí fazendo os grupos por ruas. Quem quiser se organizar também pode entrar em contato com a gente no nosso Facebook, Amaltino. E a gente orienta como fazer o grupo da rua para que tenha aí uma fiscalização melhor. Estou tentando aqui no Facebook, porque eu estou assistindo aqui pelo Facebook também, acompanhando, né? Estava ao vivo pelo Facebook. Eu não consegui compartilhar o Amaltino aqui no grupo. Então, o pessoal de Amaltino não está assistindo ao vivo porque não está sabendo. Algumas pessoas de Amaltino que estão assistindo esse programa, agora, por favor, compartilhe aí com o Amaltino, com o grupo. Tem pessoal de Amaltino que está assistindo. Compartilhe aí com o Amaltino para todo mundo do grupo ficar assistindo ao programa, inclusive para mandar perguntas para nós aqui, mandar opiniões, tá bom? Por favor, eu não estou conseguindo fazer do meu celular. Tá bom. Então, e aí? E aí a gente tem essa preocupação muito grande, também temos a preocupação aí com esse crescimento populacional do bairro, essas obras que estão fazendo aí de prédios, que vai atrair pessoas novas no bairro e vai superpopulacionar o bairro, né? E a gente tem se preocupado e agora eu acho que a demanda maior, a nossa preocupação maior tem sido realmente essas obras aí que estão sendo construídas no bairro. Ontem eu recebi algo que você postou lá atrás, com o que é mesmo? É a representação que foi feita pela Amaltino, junto ao Ministério Público aqui de Osasco, para questionando a aprovação de algumas leis no ano de 2016, que, digamos, incentivaram essa construção, né? Ah, tá, isso aí. Exatamente. Foram até... Agora, a nossa preocupação é que ninguém é contra o progresso, nem contra a ampliação de opções de moradia, nada disso. É que o bairro, a estrutura do bairro é o bairro mais antigo de Osasco. Já de gestões anteriores, isso era falado até na Câmara, falta recapiamento, falta, como a gente já falou, da segurança, falta um acesso... Muitos buracos. Muitos buracos. Eu estava... Mas vai estar recapiando. Eu não, na verdade, nosso asfalto lá é um dos mais antigos, né? Eles fazem a operação, está no buraco... A Altina é o primeiro bairro de Osasco, né? É, é o primeiro. E, assim, geograficamente, eu acho que é o único bairro plano que tem em presente a Altina. Isso em Osasco. E a gente tem um carinho muito grande pelo bairro. Piratininga também, né? Piratininga também, é verdade. Eu não tinha pensado em que no Piratina é bairro plano. Dois bairros planos é Altina e Piratininga. É verdade. Então, assim, nós precisamos de um asfalto novo ali. Eu não estou falando assim, olha, recapiar uma ou duas ruas. Nós precisamos de asfalto novo e que consiga suportar o trânsito aí. Você está nos assistindo aí, prefeito. É, o trânsito aí... O Rogério, nossa, sempre foi muito carinhoso conosco. Ele sempre ouve as nossas demandas. O que ele pode fazer, ele também nos atende. O que nós precisamos é que a Prefeitura agora tenha uma preocupação com essas obras que estão sendo autorizadas. Tinha que ter um estudo de impacto de vizinhança, que eu sei que falta regulamentação dessa lei, mas precisa regulamentar o quanto antes o impacto de vizinhança, porque a lei exige o estudo de impacto de vizinhança, porém não tem regulamentação. Então, precisaria aí, olha, os nossos vereadores, quem estiver assistindo, por gentileza, nós imploramos para que se tome mais cuidado com a aprovação de obras aí, com essa autórgona onerosa que permite a construção de obras gigantescas que acabam ocupando quase que o terreno inteiro e que se reverta aí a autórgona onerosa aí para a benfeitoria no nosso bairro, inclusive, que nós precisamos aí que haja aí, olha, um estudo de abastecimento de água, o estudo do esgoto, do fornecimento de energia elétrica, se a coleta de lixo vai suportar, a pavimentação, a iluminação pública, né, o impacto do sistema aviário também, impacto durante as obras, como vai ser, inclusive nós tivemos uma notícia, eu não sei se até é verdadeira, assim, que algumas fundações prejudicaram aí o subsolo, então nós queremos uma fiscalização maior. Está verticalizando o bairro, é isso que você quer dizer. Está verticalizando. Olha, eu acho que não tem como nós fugirmos disso. Não, não tem. Não tem como. Porque o bairro é propício a isso, ele é plano, tem ruas largas. Não é só o nosso bairro, gente, olha, a região central está sendo... A região do Padroeira também está. Se verificar, por exemplo, ali perto do viaduto, que faz a ligação do centro de Osasco para o bairro de Presidente Altino, viaduto Inês Colino. Ali tem uma obra gigantesca que está sendo construída do lado do Almarte. Eu fico pensando como vai ser o escoamento de veículos ali. Nós não temos condições na hora que aquilo for inaugurado. Ou ali em Osasco, que foi construído... Inova, que fala? Eu não sei se é Inova. É, do outro lado, né? Isso no Jardim Wilson. Existe também o Jardim Wilson, que é do outro lado da estação de Altino. Muitos prédios. Muitos prédios. E isso que ela falou, que acho que o prédio mais alto de Osasco é esse agora. Não, o prédio mais alto de Osasco é esse que eu falei do lado do Almarte. E ali logo em seguida vai inaugurar o passo municipal, se construir, inaugurar. Ali a circulação de veículos vai ser enorme. E eu queria, assim, eu fico com medo de pensar assim, que desastre vai ser? Tem mais de... O escoamento do tráfico. Cinco prédios novos que estão sendo lançados, empreendimentos no bairro de Presidente Altino, mais esses prédios que vão ser inaugurados aí em breve, na região central, ao pé do viaduto Inescolino. Alguns, o Nilson, isso é também importante colocar, a lei foi alterada, que se permitiu construir... Otorga onerosa. É, e também se permitiu construir abaixo... Ou seja, paga para ter a licença. É, apartamentos abaixo de 40 metros. Não, eles alteraram a lei de isolamento para que permitisse a construção de estúdios, que são apartamentos com menos de 40 metros quadrados. É, e nem todos vão ter garagem. Certo? Então, imagine o trânsito como vai ficar. E o estacionamento de veículos, né? É, exatamente. Porque se o prédio não tem vaga de garagem... Vai surgir uma nova indústria. Aí, quem tiver um terreno para construir estacionamento vai lucrar, vai ficar rico. Porque muitos desses prédios vão ter muitos apartamentos sem a garagem. Então, nos dias de hoje, isso é complicado. Então, o que está faltando são obras públicas. As obras privadas estão acontecendo, mas cadê a estrutura do bairro e da região? Porque o caso do novo passo municipal, ali fica colado ao tino. Vai adensar o tráfego. E como vai fazer isso? Hoje nós já temos enchente ali na Maria Campos, quando a chuva é forte. Nilson, não é só isso aí. E congestionamento todo dia. Olha, assim, não tinha enchente. Na área da erguia ali, né? Agora, você verifica que em lugares que superpopulacionou, que tem os prédios, não sei o quê, voltou a encher perto da prefeitura ali, naqueles prédios perto do banco do Bradesco, ali da matriz. Eu esqueci o nome daquele condomínio ali, que são vários prédios. Ali está enchendo, eu soube recentemente. É por quê? Porque não tem como escoar a água. Muita água que está chegando agora. Exatamente. Cada residência solta. Especificamente no bairro de Presidente Altino também, nós estaríamos recebendo, pelo cálculo, a grosso modo falando, estaríamos recebendo mais de duas mil famílias novas. Muda muito a estrutura. Duas mil famílias novas não são duas mil pessoas, são duas mil famílias. Se a gente calcular a média de duas pessoas, nós estaríamos com quatro mil pessoas a mais no bairro. Nós não sabemos, nós não temos nem vaga de escola, nem vaga de creche, nem vaga de hospital para essa gente que hoje atualmente mora no bairro, quanto mais quando vierem essas duas mil famílias novas. Então, tem coisas que nos preocupam muito e a gente tem pedido um pouco mais de atenção. E eu aproveito a oportunidade novamente de pedir que seja feito um estudo, ou seja regulamentada essa questão da exigência de estudo do impacto de vizinhança. Porque eu tenho certeza que se tivesse sido feito esse estudo, não seria aprovada tanta obra no nosso bairro. Não dessa forma. Que não tenha estrutura, não dessa forma. E também que seja revertida a autorgonerosa em bem feitura. Atualmente, a autorgonerosa vai para um fundo que é aplicado em casas populares. Mas eu acho que tem que suspender um pouco, eu sei que tem aí essa demanda de casas populares, mas tem que suspender um pouco isso e investir esse capital em obras de infraestrutura para o bairro. Para poder receber essas pessoas. O Nilson, tem até algumas sugestões que a associação encampou, né? De obras públicas que seriam baratas e trariam até mais segurança e mais, digamos, uma urbanização mais harmoniosa. Um exemplo é aquele viaduto único, o Galafrio. O único Galafrio. Que faz a ligação com São Paulo, praticamente. Liga o Tino ao Jaguarelo. É, os baixos daquele viaduto se tornaram um lixão. A prefeitura vai, tira, eu já vi o caminhão saindo por um lado e o carroceiro vindo para o outro lado derrubar. Há uma sugestão ali, a associação até apoiou, para se fazer um bolsão de estacionamento para beneficiar quem usa o transporte coletivo, que é a estação de trem que é próxima. Então, seria uma obra que não seria muito cara, traria até uma receita para a prefeitura e evitaria todo esse trânsito e aquela má ocupação do viaduto. O viaduto também necessita de reparos. Urgentes. Urgentes. Foi feita já uma reclamação anterior. Desculpa te interromper, eu lembrei uma coisa. O vão de dilatação aumentou. Aumentou. E tem aumentado mais. Então, nós temos, assim, um dos integrantes da nossa diretoria, que é o Fábio, ele anda de moto e ele observa muito, ele fala assim, gente, percebe muito que aumentou o vão de dilatação ali daquele viaduto. Eu só queria complementar o que você falou. Recentemente, nós apresentamos um projeto na prefeitura para que aquela praça que chama Praça Laura da Silva, né? Embaixo do viaduto único Galafrio, nós fizemos, apresentamos um novo projeto, Tito, que é o bolsão de estacionamento e uma nova creche com uma quadra poliesportiva para o pessoal dali do entorno. Porque, olha, às vezes tem duas comunidades ali que, embora não façam parte do município de Osasco, eles trabalham, eles frequentam o nosso bairro, eles estudam no nosso bairro, eles usam o nosso bairro e são também a mão de obra do nosso bairro. Então, assim, eles só não residem no bairro por uma questão geográfica aí, mas estão aí no limite do município. Então, pensando nessas pessoas, essas mães que vão trabalhar, que às vezes carregam a criança no colo dali até a creche, que agora, esqueci o nome da creche. Mas tudo bem. Alguma coisa, Buscola. Buscola. Eu acho que é Ida, Buscola. Na Arribarroso, né? Não, ela é ali perto, é perto da Arribarroso, exatamente, na praça ali, perto da Arribarroso. Então, elas carregam, às vezes, com chuva essas crianças no colo para poder passar o bairro inteiro e chegar na creche. Então, tem uma demanda aí, nós pedimos, nós conversamos, inclusive o Rogério Lins nos recebeu e nós pedimos para construir uma creche ali, uma quadra poliesportiva e também um bolsão de estacionamento, que o bolsão de estacionamento, ele receberia os carros que ficam estacionados ali no entorno e evitaria também essa questão de furto de veículos ali, que é muito grande, porque é perto da estação. Deixa eu só falar para você, que nós estamos encerrando. Já faltam mais quatro minutos aí, tem muitas pessoas aqui que entram no Facebook, alguns dando parabéns, que é o caso do Armando Gonçalves, né? Quero mandar um grande abraço ao meu amigo, Adriano Timóteo, também, que está nos assistindo, a Fanny Uchoa, Armando Gonçalves, a Olga Adélia, estão assistindo nós aqui. A Olga Adélia fez um comentário, o presidente Altini, Jardim Wilson, um dos mais tradicionais dos antigos bairros, andar por suas ruas e rever um pouco da história de Osato. Também concordo, mas precisa de mais segurança e policiamento. Beijo a todos. Ney Lobo, esse assunto tem uma seriedade monstruosa, precisa ser bem discutida. Miguel Catonian, eu recebi o link e estou assistindo, porque eu mandei o recado lá para o Altino, né? É, meu marido. Érica Porto, também estou. Ney Lobo, não está correto pegar o próprio carro e verificar aquilo que você falou. Isso é colocar em risco alguém que precisa falar isso para você, quer dizer, é tanto que você vai lá, mas não tem a segurança, mas tem sim. Eu agradeço, agradeço, mas a gente toma cuidado, e às vezes a gente vai por impulso mesmo, A Vanessa Souza, minha amiga linda lá de Cajamar, um beijão para você, Vanessa. Salpício, a Linda arrasando, Nilson como sempre arrasando, Ney Lobo de novo, todos os bairros precisam de asfalto. Armando Gonçalves, Nilson me chama para falar do Jardim Veloso, eu vou chamar você, irmã Dinho. É de na parecida Maioli, hospital não temos nem agora, hospital regional não atende a população de Altino. É verdade. Fanny, o show, a superpopulação na verticalização das moradias irá tornar o trânsito caótico. Não fizeram estudos de impacto, imagina as tubulações de esgoto para dar conta. Tem todo o apoio meu, viu, Fanny? A Edna Ida Buscola, falou o nome da creche aqui. Ida Buscola, isso mesmo. Edna Aparecida Buscola. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu que agradeço. Nós temos dois minutos e pouco aí para você finalizar, se você quiser utilizar o tempo aí, por favor, fique à vontade. Eu quero convidar todos para que curtam o nosso Facebook, que ainda é o nosso meio de comunicação aí. Meu escritório também está à disposição de todos. O telefone de lá é 36815850. Todas as segundas-feiras, na última segunda-feira do mês, todas as últimas segunda-feiras do mês, estaremos fazendo reuniões abertas às 19h no Colégio Frei Gaspar. Também convidamos a todos para que possam frequentar as nossas reuniões. É muito importante, a gente quer opiniões, quer que as pessoas participem, porque o mandorinha só não faz verão, né? Então, nós somos moradores iguais a todos, não somos diferentes de ninguém. Só estamos nos organizando. Quanto mais gente, melhor. Então, aguardamos todos, estamos à disposição. Um beijo e bom final de semana. Eu gostaria de agradecer esse espaço que você deu para o bairro, que o bairro, a gente vê que o atual prefeito tem um compromisso com o bairro, ele já esteve lá várias vezes, e a gente espera essa atenção maior das autoridades para o bairro. Eu só posso falar só mais uma boidinha, rapidinho. Então, nós queremos também a sede da Maltino, porque atualmente estamos sem sede, estamos aí pleiteando... Como vocês fazem as reuniões? A gente faz as reuniões fechadas no meu escritório, é que não cabe todo mundo, e aí uma vez por mês a gente faz aberta na Escola Frei Gaspar. Mas nós temos muita gente, muita gente interessada em dar cursos de balé, cursos de ginástica, cursos de N coisas, e não temos espaço. E estamos pleiteando aí um espaço aí no Campo da Ford, que será reformado. O fundo do Campo da Ford tem um espaço, um vão livre. Nós estamos pleiteando junto à Prefeitura esse espaço aí, a sessão desse espaço, para a gente poder construir aí a nossa sede e poder ampliar nossas atividades. Promete uma coisa, vocês voltam aqui. Ah, eu prometo, tem muita coisa para falar. É verdade. Foi muito curto o tempo, né, que nós temos duas entrevistas aí, acho que tem mais uma para eu fazer aí. Então nós estamos fazendo 30 minutos, mas eu quero fazer o próximo programa com vocês em uma hora, tá bom? Ah, eu agradeço muito, Nilson. Quero agradecer a sua participação. De novo eu quero agradecer o carinho, a amizade e o convite. Muito obrigada mesmo, de coração. Essa é a finalidade da TV Osasco, né? Essa é a finalidade. Sabe que eu tenho um carinho aí grande por você, sempre. Recíproca verdadeira, tá bom? Recíprocidade verdadeira. O título também. Já nos abriu a sede, né? Então tem uma história muito grande do bairro, precisa ser contada e resgatada também. Tá certo. Então nós vamos encerrando por aqui e daqui a pouco nós voltamos. Eu não sei se tem outra entrevista ou não, mas fica aqui minhas despedidas. Ou até daqui a pouco, ou até na próxima sexta-feira. Vamos lá. Eu não sei se tem outra entrevista ou não, mas fica aqui minhas despedidas. Eu não sei se tem outra entrevista ou não, mas fica aqui minhas despedidas. Eu não sei se tem outra entrevista ou não, mas fica aqui minhas despedidas.